As análises do esquema tático usado pelo Botafogo e pelo São Paulo no confronto das quartas e finais pela Libertadores Primeiro jogo no Newton Santos 0-0 Os jogadores que entraram, os jogadores que saíram Duelo muito acirrado Botafogo finalizou mais de 20 vezes e não conseguiu furar a defesa do São Paulo Confira créditos ao troca de passes do Esporte TV É interessante assim Quando o Zubaldi Eu já achei que ele fosse voltar com o ninho de 4 do intervalo Mas com 14 minutos acontece a primeira mexida E aí começa a ter uma modificação que é interessante Entra o Elton Rato Sai o Rafinha O Alan Franco passa a defender como lateral O Rato vem para o setor direito E o Lucas vem por aqui Quando o São Paulo faz a sequência de 3 trocas As 3 trocas que ele faz juntos Ferraresi, Luciano e Michel Eu até me surpreendi da saída do Lucas Eu achei que era o momento que o Lucas estava conseguindo entrar no jogo Recebendo a bola Ele se livrou de 3 Até poderia que nessa nova estrutura ele pudesse ter uma condição melhor Exato Mas acaba saindo o Lucas para a mesma função entrar o Luciano E aí tem o Ferraresi Que se vira um pouco melhor Eu acho que o Alan Franco Fazendo esse papel mais híbrido De um lateral mais defensivo Mas de um lateral direito Mas fez um bom jogo o Alan Franco, né? Fez Enquanto teve Segurança, as bolas aéreas Ele atrapalhou sempre E aqui a saída do William Para entrar o Michel Araújo Aqui me pareceu que tinha uma questão bem específica O Wellington Defendia contra o Savarino Sim E o Michel Araújo entra com a missão de acompanhar o Vitinho O William, ele já não saía no Vitinho Dei os primeiros passos Ele tentava vigiar um pouco mais a saída de bola Se o Botafogo se instalava no campo de ataque ele vinha Se por acaso o Vitinho ultrapassasse Era muito comum ver o Michel Araújo defendendo mais atrás do que o Wellington Porque a função dele claramente era fazer esse acompanhamento Como o Botafogo com a ida do Savarino para o lado direito Já tinha perdido um pouco de volume De capacidade de criação de chance A partir daí ele tinha a frente da área muito mais bem defendida O Rato fazia muito esse trabalho aqui E aí eu acho que o jogo pendeu um pouco mais para o equilíbrio O Botafogo depois vai até retomar um pouco de controle mais para o final Quando o Botafogo faz as suas trocas Mas o São Paulo já estava mais estável Em termos de capacidade defensiva A última mexida é mais para renovar fôlego na saída do Caleri Pelo André Silva o São Paulo termina um pouco Termina mais ou menos assim O pessoal pode pensar assim Poxa vida gente, mas será que foi os três zagueiros que atrapalhou O problema não é se é três zagueiros Depende a dinâmica Que você vai conseguir fazer para poder Confrontar aquele outro sistema Você vê que o Botafogo para tudo que é jeito Que você vem jogar contra ele Ele se movimenta de formas parecidas Mas bem sincronizados E chega sempre três e quatro na área Quantas vezes você viu o São Paulo conseguir chegar mais do que um ou dois na área Tem essa diferença E tem uma outra questão O Botafogo teve extremo conforto para a jogada primeira Ele causou esse conforto Isso porque os jogadores conseguiam receber sempre em lugares onde havia muito espaço Então o jogador do Botafogo quase que invariavelmente recebia a bola, dominava, pensava, escolhia onde ia fazer o passe, se ele ia arrancar com a bola, ganhar espaço ou se ele ia fazer um passe Mas principalmente Era muito conforto O São Paulo não estava conseguindo encontrar a marcação do Botafogo Dava a impressão de que o Botafogo tinha jogadores a mais do São Paulo em campo E tinha em muitos setores Essa é a questão O Botafogo estabelecia superioridade em muitos setores do campo Desde a saída de bola Quando por vezes vinha o Gregory como um terceiro Ou às vezes é terceiro por dentro Terceiro abrindo Para abrir alguém do meio com os laterais lá em cima Os laterais já bem mais altos O Almada muito bem fazendo esse papel de vir buscar essa bola junto com os volantes do São Paulo E um detalhe, ele poderia às vezes ter colocado o Almada de um volante segundo Deixado o Luiz Henrique se não teve nenhum tipo de problema físico a mais ou algo Porque ele ganharia até mais Porque o Almada gosta de fazer esse jogo mais por trás E você vê, ele está começando dessas arrancadas Na hora que ele dava uma arrancada, tirava um volante e abriu um clarão Ele é muito bom, né? Conventos, ele é muito bom jogador Fez um grande jogo Parece que já entendeu o panorama onde hoje ele está jogando Então foi o eleito pela Comebol como o melhor do jogo Foi o Savarino Foi o Savarino Foi muito bem o jogo também Na transmissão da Globo foi o Almada Na transmissão da Globo o eleito pela galera, pelos comentaristas Foi o Almada Os dois fizeram um ótimo jogo junto com o Luiz Henrique E a partir daí o Botafogo teve chances bem claras de gol O primeiro tempo é de um domínio muito forte do Botafogo Tem duas bolas na trave O Botafogo impedido, né? É verdade A bola do Luiz Henrique Aquela bola que vem um toque de cabeça na segunda trave Luiz Henrique completa de cabeça No travessão O bandeiro demora um pouco Porque a jogada se desenrola ainda ali na área Havia algum perigo E depois assinala o impedimento Mas ainda assim Um lance muito perigoso O Botafogo Conseguiu Muitas vezes Ter ótima condição para finalizar O Botafogo conseguiu incomodar o São Paulo O tempo todo Com a bola Você vê o Botafogo Ele corre para frente Se vai no zagueiro Se vai no volante É uma bola roubada O tempo todo O São Paulo não fazia isso Então por isso que Se eu estou jogando na linha de frente Eu tenho sempre Eu sei que o Botafogo nesse sentido Ele vai ter um volante mais livre Porque realmente o Lucas e o Caleri Não tem essa mesma condição Nem de saúde Saúde tem Só que não estava organizado para fazer isso Então eu acabo realmente Colocando a bola lá para trás Aí se um volante vai sair Você acaba desencadeando alguns outros problemas Eu queria falar com vocês sobre Alex Teles Porque ontem aqui no Troca de Passes Alex não estava Estava o Ramon com a gente Na provável escalação Apresentada pelo pessoal do setoristas do GE Dava como provável a escalação do Marçal Para início do jogo E a gente comentava aqui Até fui eu quem levantei Né Mansur A respeito Se talvez não fosse melhor iniciar com o Alex Teles Pelo fato de o Botafogo Provavelmente ser dominante Num jogo em casa Em que o Botafogo Precisasse fazer o placar O Alex Teles é um jogador Um pouco mais ofensivo Do que o Marçal Que é um jogador Que compõe mais a linha defensiva E ele realmente escolheu o Alex Teles Fez uma ótima jogada No início do jogo Foi ali de fundo Cruzou para a finalização Com muito perigo Logo de cara Para o Savarino Que ele dá de voleio O Rafael defende Fez um jogo seguro Não foi exuberante Mas foi muito seguro O Alex Teles Você vê que tinha uma preocupação No Rafinha Por vezes De só já se posicionar Um pouco mais descolado Da linha de 5 Para tentar encontrar O Alex Teles na marcação Mesmo assim Ele achou os espaços Para jogar A dúvida na verdade É assim Tecnicamente a gente imaginava Uma contratação desse peso Veio para jogar A questão é quantos minutos E aí se a opção Agora ele ficou em campo 66 minutos Foi até 21 do segundo tempo Então claramente A comissão técnica Do Botafogo Tinha a convicção De que ele já conseguiria Participar de boa parte Do jogo E o jogo hoje Também ajudou muito Ele nesse sentido Mas você pode ver Com nível produtivo Para o Vitinho Que já tinha jogado Ele entrou bem um pouco No outro jogo Mas o Vitinho Já conseguiu produzir Um pouco mais E a tendência Do Alex Teles Eu acho que é essa mesmo Do lado do São Paulo A principal novidade Para o jogo A entrada do William Gomes Além da A gente já falou aqui Sobre o Sabino Que apareceu E aliás A defesa do São Paulo É claro que permitiu muito Não dá para dizer Que foi uma atuação Porque foi um 0x0 Não é porque a defesa Se saiu bem Porque o Botafogo Teve muitas oportunidades Mas ainda assim A defesa conseguiu Bloquear muitas Várias vezes O jogador do Botafogo Tirava para bater E conseguia Esse é o benefício Dos três zagueiros Você tem essa ocupação E aparecia na frente Para tentar evitar o chute É porque a inferioridade Do São Paulo Era tática Não era de capacidade Individual de defender Dos zagueiros Então você tem Muitas vezes Chegando atrasado Na disputa Você está em inferioridade Para defender E tudo vai estourar Vai estourar E sobre o William Gomes Coitado Hoje foi um jogo Muito sacrificante Para ele Porque ele é muito bom Como? Com a bola E ele praticamente Não pegou na bola Para tentar Alguma jogada Era para correr Em bola longa Uma disputa Que não tinha Muita vantagem Então é um jogo De pouca amostragem Para ele Do que ele é capaz Do que ele pode fazer Só que ele foi um escape Para algumas pouquíssimas chances De roubadas de bola De transição Que o São Paulo teve Acabou sendo com ele Vai ficar uma grande dúvida Eu acho Desse São Paulo Para o segundo jogo No Botafogo A gente imagina Uma escalação Talvez igual A que começou o jogo Se o jogador Sem o baixo Sem a defesa Deve ir Adrielson Imagina Ou Halter O Adrielson Tem uma questão A quantidade de minutos Dele recente É muito pequena O ritmo de jogo Deve ser uma questão A gente não vai ter Como saber Como ele está Senão O Halter Oscilou Tecnicamente É um setor Às vezes chegar O Adrielson Além Acho que A vontade dele De se mover Dentro do grupo De clubes Do Botafogo Os poucos minutos Que ele teve Pouco tempo de jogo Que teve na França Acho que tudo isso Pesa Mas também Uma necessidade Do Botafogo De toda a fartura Que tem no elenco Ali é um setor Que você tem Então um pouco menos coberto O Botafogo ainda contratou O Pablo Mas o Pablo Não conseguiu Jogar Jogou Ficou à disposição Nem se ele está à disposição Vou até dar uma pesquisada Para saber se ele está à disposição Porque ele está tão sumido Ele não estava No banco hoje Era o Lucas Muito com esse problema O Adrielson Ele tem capacidade Para ajudar bastante Nesse momento Com o Adrielson Chegando agora E pouco jogado Na temporada E o Walter Com algumas Mas pela experiência Acho que até do Adrielson O treinamento Vai dar para dizer Sim Mas se você pega Um jogador Desse tamanho Chegando Ele tem os atalhos Também Ele tem coisa Que ali nessa parte Nesse setor Com time organizado Como o Botafogo É possível O fato é que o Botafogo Serão esses dez jogadores Mais o zagueiro Escolhido Para Para substituir O Bate Mas acho que até lá Acho que agora o Alex Telles Está mais estabelecido Está claramente estabelecido Talvez nem Não participe eventualmente Do clássico De início Com o Fluminense No sábado Pode ser Ele tem quatro laterais Embora o Cuiabano Esteja machucado Ainda tem Google Marçal E o Flambo Alex